Música Estamos aqui com o goleiro Marconi, o 100% Piauí acaba de ser superado por Vila Nova por 2x1 e agora amarga a última colocação do grupo da morte e se complica. Marconi, boa noite. O que você tem a dizer do jogo de hoje? Boa noite. Foi um jogo que no início a gente começou meio nervoso, um pouco nervoso no primeiro tempo no segundo tempo a gente conseguiu controlar a partida, conseguimos o gol até teve uns lances polêmicos, até o jogo que o juiz hoje vestiu a camisa do Vila Nova por questão que teve um pênalti, claro, e ele deixou de marcar, que mudaria a história da partida em seguida a gente tomou o segundo gol, já no final da partida e aí a situação fica um pouco mais complicada mas vem as próximas partidas, a gente vai se preparar, ainda temos chance reais chance de chegar à classificação e é isso aí não importa a colocação, o importante é passar e depois manter o equilíbrio e chegar e brigar pela final Tá aí palavras aí do goleiro Marconi da equipe do 100% Piauí